Nós somos em 7 ou 8 profissionais da área física, da área técnica, da área de análise de desempenho. São 5 da análise de desempenho, mais o fisiologista, o Guilherme, o Fábio. Então, nós estamos constantemente em contato com os profissionais ou com os fisiologistas, com os preparadores físicos, com os técnicos, acompanhando os treinamentos. Tanto quanto possível a conversa com os próprios técnicos na medida que abrem essa possibilidade. Visitas aos clubes e daí fica o calendário de jogos que a gente acompanha. Aqueles jogos que a gente acompanha, eu gosto de acompanhar ao vivo alguns. Mas se não, monitorado e está aqui uma tela no fundo, onde são 4 telas, onde a gente acompanha. Eu tenho a possibilidade, essa é a minha sala, de acompanhar os jogos daqui a pouco desses jogadores que estão pré-selecionados ou que estão na nossa capacidade de análise. Então, tudo isso traz uma gama de informações verdadeiras para que a gente possa escolher. É claro que vai dizer assim, mas a escolha está sempre, se presume, agradar alguns, desagradar os outros. Mas sempre, CJ, eu posso te assegurar que o aspecto técnico, ele é evidenciado. E quem conhece um pouquinho da minha história e quem conhece mais profundamente o Adenor, ele sabe que nenhum outro interesse ele vai trabalhar. Eu posso ter uma série de outros defeitos, mas aquele de interesses maiores, a não ser o interesse técnico naquilo que possa ser melhor. E que, claro, que eu vou entender dessa forma como uma palavra final, depois de reunirmos nós todos da comissão, ela é essencialmente técnica. Isso eu posso te assegurar, eu posso te dar a minha palavra em relação a isso. E aí